E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago e hoje pessoal estamos aqui no Half Survivor Mobile pra continuar a nossa série, tá bom galera? O jogo mudou bastante, tá bem bacana, o gráfico tá bonito e muita gente tá curtindo, tá? Galera, é o seguinte, pelo visto ainda não saiu pra muitas pessoas, mas o GTA guardar, tá? A sair na Play Store aí pra todo mundo e tá jogando tranquilamente Se eu encontrar algum APK em outra loja, eu vou deixar pra vocês, tá? Um APK atualizado pra quem tiver interesse em baixar, tá bom? Então fica atento aí que qualquer coisa eu deixo aí na descrição, na aba de download, beleza? Bom galera, continuando a nossa série, tá? Hoje a gente vai tá fazendo aí umas construções finais que a gente não fez ainda, tá? Como a gente chegou o level 25, faltou bastante coisa pra fazer aí, vamos dizer assim Pra finalizar o esquema de construção que a gente tem liberado Claro que vai faltar muita coisa relacionada ao Reprint, né? Que a gente não liberou ainda, né galera? Porém a gente vai fazendo isso aí conforme os vídeos posteriores, beleza? Mas antes de começar, se puder deixar o like aí, tá? Eu agradeço bastante, compartilha o vídeo e também se inscreva no canal Pra vocês ficarem aí por dentro de tudo, tá? Muito lançamento em 2021, notícias, gameplays e também séries vai acontecer aqui no canal Então se você quer ficar por dentro de tudo, já se inscreve aí, tá? Pra ficar por dentro aí de toda a novidade Beleza galera, então é o seguinte, vamos começar aqui, tá? Eu vou começar a construir coisas que faltou pra gente, tá? Que seria o quê? Deixa eu pegar aqui a nossa marretinha, tá? Que seria esses itens aqui, tá? Cadê, cadê, cadê? Esse é a fornalha, né? Vamos dizer assim, que é um forno Tipo aqueles de Natal, né? Que usa prego Vamos pegar prego lá em cima que a gente tem bastante Então a gente vai fazer ela e outros itens aí que faltou Pronto Preguito a gente tem agora Vamos fabricar Ela Cadê, cadê? Não é essa daqui Cadê, cadê? Aqui Beleza E vamos colocar Ela aqui em cima, pessoal Será que tem como? Não, né? Não tem Opa, tem sim É que precisa de muito espaço, né cara? Então vamos colocar aqui, pessoal Já que tá sem espaço lá em cima A gente coloca Ele por aqui Pera aí Que lado que é? Esse aqui Pronto Vamos colocar aqui então Beleza Como funciona ele? Deixa eu ver Tem como adicionar madeira aqui? Tenho madeira? Tenho Pronto Adiciona madeira E aí ele fica queimando E clareando o local Legal É um item diferente Que a gente não tinha feito Então já matou a curiosidade nossa aí Vamos pra outro item, pessoal Que seria A bandeira do pirata Tá? A bandeira do pirata é um item Como se fosse Será que Tipo, fazendo ela Vai acabar o jogo? Vai vir um barco Resgatar a gente? Tem que não, né? Mas vamos ter Vamos fazer a bandeirinha do pirata Construída Vamos colocar ela Próxima ao barco, né? Aqui, ó Ah não, galera Eu podia colocar lá no topo, né? No topo da nossa base Que seria mais bacana Depois a gente faz outra Coloca ali Deixa eu vir aqui É, aqui não ficaria tão da hora Porque Querendo ou não Tem a nossa Tem a parede, né, meu? Então deixa eu colocar perto do barco mesmo Não quero desativar a construção Beleza? Vamos colocar aqui Prontito E bandeira do pirata Feito, galera Ó Não veio nada Não tem nenhum efeito Não veio nenhum navio resgatar a gente Não veio nenhum navio do pirata Né? Então é só um item decorativo Beleza Vamos continuar, pessoal Tapete Tá? Preciso de tecido, corda e cola Cola Vou ter que fazer aqui A quantidade que dá Não dá pra fazer nenhuma Deixa eu ver se tem cola aqui em cima Preciso de cola, tecido e corda Tecido eu tenho Deixa eu guardar essas cartinhas O que que eu posso guardar? Esses copos aqui, mano Tecido Corda eu tenho Acho que corda eu não vou ter, pessoal Foi o que eu imaginei E eu tenho que desativar a âncora ali, ó Desde a última viagem Senão não vai vir item não, mano Senão como os itens vão grudar aqui, ó Aí fica difícil, né, Thiago? Deixa eu coletar o que tá aqui já por enquanto Beleza Beleza Pessoal, alguém já encontrou a ilha de Natal aí, tá? Se alguém encontrou, comente aí pra me saber Eu ainda não encontrei Até porque não procurei mais Mas eu não encontrei ainda Beleza Deixa eu fazer cola Dá pra fazer duas Então vamos fazer cola Tá faltando o que mesmo? São Corda e cola Corda são 20 Tá? Então vamos preparar Opa, vai vir navio esse horário? Mudou o horário do navio, pessoal? Caraca, meu irmão Agora é exatamente 3 horas da tarde que eu tô gravando esse vídeo Incrível que pareça Vai vir um navio, mano Que da hora Não sabia que tinha mudado o horário não, pessoal Comente aí se mudou Ou se basicamente Tá aparecendo mais vezes agora Durante o dia, tá? Eu não sabia dessa informação não Eu quero saber Comente aí pra mim saber Tá, beleza Aqui Opa, pegar bastante tecido Tecido não Pegar fibra Pra gente fazer Cola e corda, né, meu? Vai precisar de muito Tá Cadê, cadê? Cola são 8 Mais 3 Nossa, demora, viu? Outra coisa que eu queria fazer Que eu falei pra vocês Seria o para-raio, galera O para-raio precisa de areia E tecido Areia eu tenho bastante O para-raio Muitos de vocês disseram pra mim Tá E aconteceu também De eu ver na Play Store Nessa atualização Que agora tem raio, pessoal Cai raio na jangada, tá? E eu A gente conseguiu extintor Ah, fugiu, mano? Ele vai embora? Não, não pode ir embora não, fiote Vem aqui Ele passou e eu não fiquei atento, mano Será que vai voltar? Então, galera Nessa atualização Agora cai relâmpago, tá ligado? Raio, relâmpago Durante a tempestade E eu perdi o barco, mano Que vacilo, viu? Tava tão atento Que pode ser que ele volte Mas eu já fiquei Assim, mano Três horas aparecendo o navio Eu não esperava, tá? Eu não esperava Mas enfim Então, galera Nessa atualização Agora cai a tempestade Tá ligado? E cai raios, né? Na nossa jangada E lembra que eu consegui um extintor, né? Em algum vídeo Que eu não lembro mais qual foi A gente conseguiu Esse extintor aqui, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês Como funciona Pra quem não viu Ele tem efeito de apagar Claro, né? Então, galera Agora na nossa jangada Acaba caindo raios Tá ligado? E isso faz ela pegar Tipo fogo, né, meu? Começa a sair alguma Alguma Algumas fagulhas, né? De fogo Durante o A gameplay Aí você tem que ficar atento Assim como o tubarão ataca Você tem que ficar atento Pra ir apagar Tá? Aí esse item aqui Que tem aqui, ó Que seria o projeto Que a gente conseguiu Lá naquela ilha Que eu não lembro O episódio também Que seria O O Para-raio, né? A gente vai fazer, galera Porque ele tem O efeito de proteger Contra a queda de raio, tá? Eu vou fazer ele Mas assim Eu tenho interesse em ver Como vai funcionar Essa queda aí De raio E como vai ser também A questão pra gente apagar, né? Mas eu vou fazer Pra mostrar pra vocês Como é esse para-raio, né? Mas depois eu quero ver também Durante a tempestade Algum raio caindo Na nossa jangada, né? E ver como funciona Esse esquema de De fogo e tudo mais Beleza? Como vai funcionar Pra apagar também E até agora Eu tô pensando, galera O barquinho foi-se embora E não voltou Que pena, né, cara? Eu não esperava Três horas Da ele aparecer Mas beleza Continuando aqui Vamos fazer o para-raio, né? Que é esse daqui E, cara Eu vou colocar ele Num local bem estratégico, né? Eu acho que se colocar aqui Fica legal Protege bem a nossa base Se eu colocar aqui Também fica Então eu vou colocar ele Exatamente aqui E prontinho Está feito Tá? Ele tem alguma coisa Pra gente colocar Adicionar Fazer Deixa eu ver Não Aparentemente É exatamente assim Uma haste de metal, né? Que eu acho que deve ser cobre Aliás Uma haste de cobre e tal Um fio Ligado à terra, né? Onde tem uma Um caixote de terra Que a gente colocou E aí Funcionalidade dele É absorver, né pessoal? Qualquer raio Que possa cair Na nossa jangada Então a gente vai ver Isso na prática Até porque Não choveu Desde a última atualização Quando atualizei o jogo Eu vou esperar chover Pra ver se isso vai acontecer Aí eu vou remover ele Vou ver como funciona Também se vai cair raio Aí eu trago pra vocês Tá bom, galera? Então vamos continuar aqui Tá faltando fazer o que Que eu falei pra vocês Então Então a gente já fez A fornalha Fez a bandeira Fez o para-raio Que são itens que eu consegui Aí o projeto, né pessoal? Tem esse carpete também Que a gente pode fazer, mano Eu tenho tecido Deixa eu ver Mas usa cola Tenho também isso aqui Que é cola também E uma abóbora, né? Seria a tocha de abóbora Cara Corda é o item mais chato Da gente conseguir Corda e cola Porque são itens Que precisa de fibra E pra mim Fibra é algo ruim de pegar Tá ligado? Porque Vem pouco Opa, cadê você? Vem pouco E tipo Acaba rápido Ai meu Deus Tubarão tá destruindo Toda minha base, velho Pronto Então São itens que Vêm em pouca quantidade Mas acaba rapidinho Deixa eu pegar uma abóbora aqui Peguei abóbora Isso aqui não é abóbora não, parceiro Isso aqui é couve Vamos tentar pegar de novo Não tem espaço Beleza Deixa eu comer isso aqui então Tem que pegar abóbora de novo Vamos lá Ah, agora foi Tá Então agora Tá faltando cola, né? Vamos fazer mais cola Só dá pra fazer uma, cara Que pena Deixa eu ver aqui São quantas? São dez Tá? Eu quero ver essa tocha de abóbora também Ó A gente pegou uma aqui Então o tapete a gente não faz, né? Vamos fazer direto a abóbora aí Vem pra cá, fiote Olha o tanto de barril ali, mano Tô cheio o inventário Deixa eu fazer mais cola Mais duas Tem quantas já? Tem dez? Tem dez Tá? Então falta somente uma, hein? Beleza Beleza Dá pra fazer? Dá Então agora bora fazer aí A lanterna de abóbora E vamos colocar ela onde, mano? Não faço nem ideia onde a gente pode colocar, tá ligado? Em cima da mesa dá pra pôr? Será? Não, não tem como Então vamos colocar ela aqui Eu acho que é de algum evento de Halloween, né, pessoal? Talvez Tá acesa já, não Agora tá E olha só que legal, pessoal Temos aí a abóbora, né? O tema de Halloween Que é um dos itens também que faltou a gente fazer Agora falta o quê? Deixa eu ver O tapete Esse carpete aqui que usa cola e eu não tenho, né? Faltam outros projetos pra liberar Que eu falei pra vocês que a gente vai liberar durante a nossa jornada E aqui faltou um tapete também Faltou essa parada de espinho aqui Mas eu não tenho muito interesse em fazer não Por quê? Porque usa muita cola Assim, quantidade pouca, porém muita, né? Se a gente for levar em consideração que precisa colocar na base toda Então eu não vou fazer isso aí Eu vou ficar protegendo aí durante Quando eu estiver jogando Veio tubarão Eu ataco ele Já resolve, tá ligado? E aqui Temos também pra fazer O carpete O restante dos itens a gente já fez tudo, né, galera? Ou seja, a gente Zerou o jogo, né, meu? Nessa questão de level Que a gente chegou no máximo E também de itens que a gente já fez tudo, tá bom? Galera, então basicamente A gente conseguiu fazer tudo, né? Que a gente queria A gente chegou no level máximo Que é o 25 A gente explorou bastante ilha Claro que faltam algumas também Que a gente vai trazer aí No decorrer da série, né? Porém, os itens que a gente conseguiu fazer aqui Foi no máximo A gente já fez todos esses itens aqui Tirando o carpete, né? E tirando também essa armadilha Que pra mim não faz muito sentido Faz sentido, mas demora demais Então, até o momento eu não vou fazer Só se eu tiver recursos sobrando aí, tá? Então a gente vai continuar a nossa série Mais com os mapas novos, né? Trazer pra vocês aí E algumas das coisinhas a mais aí Tranquilex? Então espero que tenha gostado Se gostou, não esqueça do like Fortalece demais o canal Como sempre falo pra vocês Se inscreve também, galera Se for novo E até a próxima, viu? Um forte abraço E vou nessa Fui! E aí E aí E aí